Este é um exercício de meditação guiada, sugerido por Betty Koh, para lidar com situações ou pessoas desafiadoras. Repita quantas vezes quiser e pelo tempo que achar necessário para que sinta que a situação foi resolvida. Perceba que quanto mais você fizer, mais estará modificando sua frequência, afastando situações difíceis e atraindo mais leveza, paz e felicidade para a sua vida. Sugerimos que ouça antes de dormir, ou coloque para ouvir enquanto dorme. Não escute enquanto dirige ou faz alguma atividade que necessite de atenção. Esteja relaxado para ancorar a energia. Siga este chamado para que se empodere e viva uma vida plena. Respire fundo, relaxe. Vamos começar. E agora você vai colocar a mão no seu coração. Colocou a mão no coração? Com seus olhos fechados? Você vai começar a respirar, prestando atenção no ar entrando e no ar saindo. Não importa o tempo que você vai estar respirando. Se mais rápido, se mais devagar. Apenas esteja atento. Tenha calma e esteja atento. Perceba como tudo vai se acalmando. E como você vai tomando conta de você mesmo. E agora comece a sentir o seu coração. Comece a sentir as batidas do seu coração. Apenas sinta. Perceba. O movimento que acontece no seu peito, com o ar entrando, o ar saindo. O coração batendo. E agora que você está presente, sinta a vibração no seu corpo. E comande para as suas células. para elas vibrarem em amor. E sinta o seu coração emanando amor para todas as células de todo o seu corpo. E sinta as suas células sendo preenchidas por esse amor. E a felicidade que se estabelece ali. pois não há nenhum julgamento. É só amor. É só amor. Uma paz infinita lhe preenche. E você começa a perceber que esse amor sai pelos seus poros. e há uma vibração em toda a energia que está no seu corpo e fora do seu corpo. É você expandindo. Indo para o espaço do seu ser. Expandindo, expandindo. E percebendo essa expansão. E você começa a sentir um profundo estado de leveza, de alegria, de felicidade. e é nesse estado que você vai colocar uma situação desafiadora ou uma pessoa que é um desafio na sua vida, na sua frente. e você vai continuar crescendo a sua energia. Essas moléculas todas saltando fora do seu corpo. e essa energia de alegria, de paz e de amor vai envolver essa situação, vai envolver essa pessoa. e você vai perceber como tudo ficou interligado. Como todas as moléculas daquela situação ou daquela pessoa receberam dessa emanação que você fez. e você percebe que tudo começa a ficar leve e tudo começa a ficar fluido. E você vê a energia circulando nos campos eletromagnéticos e toda irradiação de luz que está acontecendo ali naquele momento. e você percebe que toda tensão todo julgamento toda cobrança toda expectativa se dissolve. e agora tudo é paz tudo é alegria e ainda a partir desse espaço de expansão de expansão que nós estamos nós vamos incluir o nosso planeta. Vamos expandir a nossa energia todas essas moléculas em micropartículas saltitantes de felicidade e vamos envolver Gaia envolvendo 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 e dizendo do amor que temos por ela da gratidão que temos por estarmos juntos aqui vivendo este momento e vamos dizer a Gaia que nós estamos aqui e que nós queremos contribuir com ela com o nosso amor com a nossa paz com a harmonia e ao mesmo tempo a gente se coloca aberto para receber a contribuição de Gaia e a gente diz que a gente está pronto para receber todo o amor toda a alegria toda a paz toda a felicidade que estiver disponível para a gente e nesse momento em que a gente se colocou como contribuição e como recebedor de contribuição a gente acessou o nosso ser e a nossa luz brilhou mais intensamente e aí a gente deixa uma parte dessa frequência atuando em todo o planeta e a gente vai voltando a nossa consciência para o nosso corpo trazendo conosco toda esta realização energética de amor que vivenciamos e a gente se sente tão preenchido tão feliz que a gente consegue olhar todo o passado com leveza com amor e com gratidão e a gente consegue olhar para o futuro sem nenhuma expectativa porque a gente tem a total confiança de que nós somos seres infinitos e aí a gente consegue voltar para este momento presente na nossa presença o nosso corpo e ancorarmos essa experiência em todas as nossas células e aí voltamos atenção para a nossa respiração e vamos voltando voltando nos mexendo abrindo os nossos olhos então todo mundo aqui como foi a experiência vocês conseguiram fazer conseguiram chegar até Gaia conseguiram entregar amor conseguiram receber amor vocês conseguiram ir até a situação ou a pessoa e envolvê-la no amor como foi? vocês sentiram as células vibrando as moléculas transbordando vocês conseguiram perceber este movimento que aconteceu no seu campo gente vocês podem usar isso para a vida toda vocês podem usar isso para tudo na vida de vocês então a gente pode levar isso para toda a nossa vida para todas as situações para todas as pessoas imagina se você não consegue um diálogo algumas pessoas é muito difícil ter um diálogo faz esse exercício todo dia gente não tem como a gente fazer um movimento energético desse e não mudar isso não existe agora se a gente não fizer a gente não muda mas se a gente fizer paz cotidianamente quanto tempo a gente levou fazendo esse exercício não contei não mas talvez 10 minutos será que você não tem 10 minutos no seu dia para resolver a sua vida para resolver essa situação com alguém 10 minutos pensou a situação pensou na pessoa envia 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 gostou que tal saber o que mais tem disponível para você confere na legenda aqui abaixo você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo aproveita e já compartilha com ela sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas curta comenta e compartilha se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade de não perder